Olá, rapazinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Juntamos vários assuntos importantes sobre as Olimpíadas para discutirmos por aqui. Então, vem com a gente nessa jornada juntamente com a fotografia. A importância da comunicação visual na divulgação das Olimpíadas através da fotografia é inegável. As imagens capturadas durante os jogos podem transmitir a emoção, a determinação e a beleza dos atletas em ação. Ajudando a contar a história das Olimpíadas de maneira visualmente impactante. As fotografias bem selecionadas e cuidadosamente compostas podem transmitir a energia e a paixão dos atletas, além de criar uma conexão emocional com o público. A fotografia tem o poder de influenciar e mobilizar as pessoas e nas Olimpíadas essa importância aumenta consideravelmente. Além disso, as fotografias permitem compartilhar a experiência das Olimpíadas com aqueles que não puderam assistir presencialmente. Através das imagens, as pessoas podem vivenciar a atmosfera dos jogos, comemorar vitórias e celebrar conquistas, criando uma sensação de pertencimento aos jogos. Dessa forma, a comunicação visual em geral e a fotografia em particular jogam um papel essencial na promoção e na divulgação de um evento global, como é o caso das Olimpíadas. A divulgação pode ser feita por meio de diferentes meios, como redes sociais, websites, jornais, revistas e até na televisão. As fotografias podem ser publicadas em diferentes plataformas para aumentar a sua visibilidade e alcançar um público muito mais amplo. Além disso, as fotografias também podem ser usadas em materiais promocionais, como cartazes, banners, flyers, para atrair a atenção das pessoas e dar destaque à importância das Olimpíadas. E aí, raposinha, gostou? Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Beijos da raposa e até o próximo episódio. Tchau!